O bolinho mais gostoso É um de fubá Bem fritinho na gordura se adona É o melhor que há Café quentinho Em cima do fogão Chuva miúda caindo Peneirando, peneirando, molhando o chão Ai como é gostoso A gente escutar A chuva caindo Café quentinho com bolinho de fubá Numa gaiola o canário Começa a cantar Numa roseira um botão A desabrochar Na varanda uma rede Pra lá, pra cá E a chuva caindo Café quentinho com bolinho de fubá Ai, Sadona Ai, Sadona Isso é que é vida A melhor que há Na varanda uma rede Pra lá, pra cá E a chuva caindo Café quentinho com bolinho de fubá Arraçado Café quentinho com bolinho de fubá